E ele está com uma fústia. Ele é deste lado, depois daquela chemeninha agora, velho. Uau! Ele está apagando de um lado para me deixar passar para o outro lado, e o outro lá tarde ainda. Aquele é mesmo na direção da chemeninha. Olha o pessoal que está. Ele é pessoal, é ele. A refequeira que azeite é a refequeira hoje. Aqueles cabem no parraíro. Olha lá. Mas olha onde ia. Olha aquele lado. Olha no parraíro solar. Também estava para aquele lado um pedaço. Olha aquele a andar pelo andar. Aquele é tudo pessoal. Aquele pega que moriava. Aquele cá foi-se tudo. Vê como as laberidas que vão desde o fundo. E eles estão a apagar, mas... E eles estão a apagar, mas... Olha lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL